Sobre le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sobre le pont d'Avignon, on y danse, tout en rond, les bons messieurs fontes. Eu não quero pensar em nada, canto sobre le pont d'Avignon. Como é pequena na escola. Debido. Só nos vestimos depois deslumbrados por ti. Te escusamos de nos despir, caso haja motivo para. Ele é bombista. Vocês entrou-se no meu quarto sem desflicidade? Para que ela não fuja. Quem? A tua felicidade. Ah não, não tiraste o enxambu do cabelo. Ele não acredita em deslumbramentos. Ai não? Então vai ver. Como é que é ficar na direcção aposta? Não. O nome da revista de moras para qual os modelos estão a ser fotografados chama-se fútil. Talvez a culpa seja minha. Não tenho tanto jeito para me recostar numa cama. Nula. Como a minha avó. Olha só. Tchau. 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 Obrigado.